E aí galerinha, beleza? Galerinha, hoje é dia de Halloween aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos todos, né? Estou aqui com minha caveira mexicana masculina, tô aqui com meu chapéu, gente, de bruxa, que eu não sei se eu vou usar, e caveira mexicana. Toda a galerinha lá, a gente vai mostrar pra vocês toda a fantasia deles, porque foi uma loucura pra poder se arrumar a tempo em casa, né amor? Nós teve uma hora pra fazer tudo. Uma hora pra fazer tudo, pegamos o chefinho na escola, chegamos em casa, já começamos a maquiagem, vocês podem ver que tá tudo borrado, porém, de noite todo gato é pardo, né? A gente tá indo de dia pra poder pegar um local legal pra estacionar o carro, porque lá lota de gente, vai ser a primeira vez de todo mundo, tá? Lembrando que a gente vai trazer em primeira mão pra vocês, essas doces e travessuras aqui nos Estados Unidos. Quero só ver como que vai ser a reação de cada criança, né? Porque o chefinho já entende mais. Eles vão chegar lá na frente da porta das casas, eu não sei como que vão reagir, porque eles não sabem, mas a gente vai estar com eles. Aviso que vai ser bem legal, vai ser uma experiência bem incrível pra eles. Chegamos em uma rua aqui, galera, uma das ruas, né, que tem. Na entrada, né? Na entrada. Aí, já tem bastante gente fantasiada aqui, olha que legal. Aqui, ó, já tá dando já, doce. E tá lotado, tá? Olha lá, as crianças chegando lá, que cultura é legal. Olha lá, as crianças. E a senhora dando, ó. A senhora sentada dando. Todas as casas, e aqui é engraçado que não é nem a casa fantasiada, nem a casa decorada. Qualquer casa, eles distribuem doce. Qualquer casa. Ali teve um dinossauro que murchou, estão enchendo. Furou, furou o dinossauro. Olha aqui. Aqui, já pode começar aqui, já pegar os doces. Olha essa. Olha lá. As crianças, tudo com baldinho. Que bonitinho. Os adolescentes lascados de raiva, que nem queriam vir. Você é bem zoiando assim. Nem queria estar aqui, porra. Queria estar jogando free fire. E aqui não tem isso, né, amor? Aqui é adulto, é criança, todo mundo pega, né? Qualquer um. Eu seria essa, adulto, que ia pegar. Você vai pegar, que eu sei. Amor, eu esqueci de passar o preto na bola do meu nariz. Agora que eu tô vendo. O teu nariz tem uma bola preta, o meu não tem. Eu trouxe isso. Isso, a noite. Olha lá como tá lotado, gente. Depois eu vou mostrar. O cara ali tá com um carrinho. Nossa, carrinho, amor. Vai levar todos os doces. Vai, nós não vamos encontrar estacionamento aqui. E se encontrar, vai ser difícil pra achar, hein, amor? Olha isso. É na cidade toda. Não é numa rua. É a cidade inteirinha. Todas as ruas. Mórbula vai ter muito que andar hoje. Se não vai no hino, nós não vai nunca. É, ainda bem que a gente trouxe o carrinho pras crianças não cansarem. Aqui, olha. Olha isso. Isso é, que começou agora. Isso aqui, oito, nove horas da noite, vai tá fervendo de gente. Olha as casas, gente. As casas daqui tem competição, gente. Já, vai sair, ó. Ah, mas será que aqui pode, amor? Pode. Chegamos. Olha o Jordan. A Cristal. Cristal. Olha aqui pra mãe. Que linda. Ela tava com um chapéu, mas eu tirei que tava caindo toda hora. O Henry. 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 Oi. Olha a carinha dele. E o Apolo. Olha a roupinha. Olha os detalhes. Olha o rabo. Olha o chefinho, muito louco. Aqui é um ninja. Olha. É um ninja. Todo mundo com seus saquinhos. Olha o chefão. Eu sou filmeiro. E, gente, aqui é uma das ruas que a gente vai andar. Vem, filha. Vem pra cá. Vem. Mamãe vai pegar. Mamãe vai buscar o carro. Vai baixar o carro. Vem. Vem. só tem uma fila. Que massa. Vamos na fila. Vai, amor. É aqui a fila? Então fica aqui. Aqui na fila, Paulien. Aqui, ó. Fica aqui na fila. Tem que fazer fila, filho. E eu? Espero que traga para mim. Eu levo ela lá. Eu pego ela no colo e levo. Vem, filha. Vem. Vamo lá pegar doce. Vem. Opa. Vai, amor. Vai, filha. Vamo lá pegar doce. Vem desajeitado. Vamo. Vem. Sobe. Cara, é muito doce que eles têm que dar, né, bicho? É muito doce. Isso aí, rapaziada, chega a ser de quilo. Não é de unidade, não. Eles dão muito doce. Eu achei que a minha empregada não ia me levar. Olha lá, Cristão. Olha a fralda dela. Olha lá, Cristão. Eu estou enchendo o meu picoá. Meu picoazinho está sendo enchido. Olha aqui. Ela vai passar, menininha pequenininha. Ali, ali. Aqui, ó. No colo. Ah, é? E não é fantasia. O americano é um povo bonito, né? Não. E não é fantasia de bucuti-cuti, não. É fantasia mesmo. Que terror. Eu prefiro mais a minha. Na questão, acho que eu estou melhor. É de bruxinha, mas o chapéu cai toda hora. É. Ninja? Olha lá. O cara da vida, ele olhando para o chefe. Ele não sabe, filho. Ele é um bebê ainda. Ele não sabe que ele pegou ou não pegou, cara. Bom, ele está perguntando qual que é a fantasia. Você fala que o dela é princesa, tá, amor? Princesa. Cara, olha a fila, velho. É power hand, velho. Olha que massa, power hand. Olha que roxo bonito, velho. Olha lá. Roxo forte, né? O Jordan, filho, você não pode brigar com ele porque... Ele é bebê, filho. Ele não sabe... Ele está esperando. Ele não sabe a hora que tem que terminar de pegador. Ele não sabe que ele já ganhou. Ele acha que tem que ficar... Não é que ele está passando a perna, tadinha. Ele não sabe. Não faz nem ideia do que está fazendo. Ele fica... Ganha, amor. Ele olha para a secolinha e fica parado. Esperando o outro. O do Jordan é fireman, amor. Já peguei. Como é, galera? Ele deu dois. Deu dois, galera, hein, galera? Só doce bom, hein? Ele deu dois, já. Ó? Aí, galera, olha o chocolate. Cara, depois tem que ver o que tem leite, hein, cara? A mãe na cabeça do boneco. Me identifiquei, chapa. É um velho falso, papai, esse daí. Me identifiquei. O boneco, a cabeça grande, a minha já é natural. Aqui você vai. Aqui você vai. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Fim, você tem que falar mais alto. Amor, Feliz Halloween, amor. Tem que ensinar a chefa. A chefa não sabe. Feliz Halloween. Vem, Jordan. Traz o Jordan, meu. Traz o Jordan, meu. O Jordan é tadinho, meu. O Jordan é tadinho, meu. Pelo Deus, ele fez assim, porque... O Jordan pegou já? Não. Aqui, olha. Tchau, filha. Thank you. O Jordan já pegou. Vem, Jordan. Pegou? Então vem, amor. Thank you. Thank you. Eu amo. Olha, olha, que legal. Você está comendo. Quem que abriu para você, amor? Papai? Olha lá, filho. Igual você. Ele falou. Oh, my dude. Você está usando a minha fantasia? É. Vem, Henry. Vem, Henry. Pera aí, meu. Pega lá o doce, filho. Vem, Jordan. Amor, ajuda o Jordan, amor. Ganhou a correntinha. Eu ganhei um doce. Olha lá, segura o Jordan, filho. Eu pedi doce. Vem, Jordan. Thank you. Isso aqui. Thank you. Olha lá, ganhou o colar, olha. Escolhou o colar ou o doce? Eu escolhi o doce. Eu escolhi o doce. Thank you. Eu escolhi o doce. Olha essa mãe, filha. Olha que da hora delas, velho. Que legal. Muito top. A menininha, cabelo vermelho, velho. A cabeça tá murchando. A cabeça tá murchando. A cabeça dele não para. Toda hora ele tem que controlar a poruga. Galera, olha essa casa. Que iluminada. Tá super escuro já. Essa casa aqui arrasou, hein? Aqui, Jordan, olha lá. Pega pro tio ali. O Henry pegou? Olá. Olá. Oi, o Henry. Oi, o Henry. Oi, o Henry. Pegou, pegou? Eu já peguei. E o Apolien? Pegou? Pegou? Você pegou? Sim. Sim. Vem, hein? Vem, Fim. Olha essa casa, gente. Que linda. Meu Deus. Perfeito. Muita gente, olha. Gente, isso aqui é uma pessoa de verdade. Que tá aqui, ó. Olha isso. Vai lá, filho, vai lá. Uma pessoa de verdade, viu? Olha lá, olha lá. Tá vendo? Viu que massa? Tá vendo, né, velho? Vamos. Vamos, Jordan. Nossa, que coisa feia. Chegou cair a cabela. Aquele cara ali humilhou. Aquele humilhou. Sabe por quê? Vem. Eu, mamãe, por que que eu me assustei? Ele tá ali. Aqui, ó. Doces ali. Doces do outro lado. O pai falou, vai tirar uma foto ali. Aí eu fui. Aí ele falou, não, aqui perto desse bicho. É. Aí eu fui tirar uma foto. O bicho tá atrás de mim. Aí eu olhei pra ele. Ele fez assim, ó. Com a foice. Jogou a foice no chão. Aí a foice caiu. Eu falei, ué, mas esse mexe? Aí eu falei, a foice caiu, papai. O boneco caiu. Aí ele, brrr. Aí eu, eu dei um pulo. Olha lá. Ele bota lá, ó. Olha lá. Olha lá. Ele bota lá e cai aqui, ó. É, que legal. Aqui tá escuro. Não dá pra ver em nada. Também já estamos na reta final, né? Tá cansado? Aquela casa ali decorou, hein? O nosso carro tá em frente ali, a casa do Jack. Tá ali, ó. Tá cansado, hein? Tá cansado? Tá um pouco. Vamos pegar mais doce? O quê? Vem, força. Deixa eu ver se tem bastante doce nesse saco aí. Vamos aí ver. Tem bastante coisa aqui dentro, hein? Tá até pesado. Doce. Galerinha, estamos indo pra casa agora. Olha lá, os Deadpool. Amor, aqui, ó. Não dá pra ver direito. A família Deadpool, ó. Galerinha, as crianças estão todas cansadas. Estão pegadosos, né, Fih? Uhum. O que você achou, hein? Gostou, hein? Gostou? Muito doce, né? A Cristal, Jordan. É, você encheu o saco aí. Gostou, Jordan? E você, Mildo? O que você achou, Fih? Você pegou bastante doce? Pegou bastante doce? Também é a Paula. Gente, a Cristal. Fiquei impressionado. Olha, eu tô toda borrada, gente. Porque ela não queria ir no carrinho. Ela queria andar. Os docinhos dela, ela corria, caía da bandeja. Ela voltava, catava e colocava de novo dentro da cesta. Coisa mais linda. O chefão até comentou. A gente não viu gente tirando foto aqui, porque não dá, né? É com o celular, mas é aquela multidão de gente. E não dá pra pegar de certo, assim, uma foto de qualidade, né? Porque tem que ter iluminação e tudo mais. E às vezes a pessoa quer vir até mesmo pra mostrar a fantasia. E o chefão falou, amor do céu, se a gente tirasse uma foto profissional aqui, nós ia ganhar um dinheiro, hein? Porque aqui... Pra cobrar um dezão por foto digital, passar a pessoa na hora. Gente, acordei agora, ó. Tô até cheio de maquiagem ainda. Não consegui tirar ontem. Mas eu vou mostrar a melhor parte pra vocês, que é a parte dos doces que as crianças trouxeram pra casa. Será que veio bastante doce? A gente vai acompanhar juntos. Galerinha, esse aqui é o da Cristal. Ela pegou bastante doce, ó. Hum. E olha que eu tirei bastante doce daqui e fui colocando na bolsa dos meninos, porque ela andava e deixava cair. Andava e deixava cair. Olha isso. Ela que nem andava. Tem uns vazios aqui no meio, porque, gente, eles comeram muito, né, amor? Né? No caminho. Pra casa. Nossa, eles comeram bastante. Esse aqui é do chefinho, ó. E olha que ele comeu. Veio comendo dentro do carro também. Então, olha isso. Muito doce, né? Muito doce e bom, ó. Hershey's Kit Kat. M&M's, ó. Muito. Olha esse aqui. Aí, snack de fruta. É, olha que é esse. Tem um aqui que tá pesado, hein? Não sei de quem que é. Mas eles comeram também, gente. Eles foram o que mais comeram na hora que a gente tava andando. A gente perdia tempo que eles paravam no meio do caminho pra poder abrir um pacotinho de doce pra eles comerem. E chegou no final, eles estavam com muito cansaço. Então, eles não estavam conseguindo mais ir pras casas. Mas pegaram até bem. Olha isso. Pegaram mesmo tanto do chefinho. Aham, pegaram até bem, pô. O chefinho só não pegou mais porque ele ficava esperando a gente. Né, amor? Então, atrasava ele. Ó, esse aqui é do outro Gêmeos. Olha que tanto que tem. Ele é muito doce, velho. Muito doce, né? Muito doce. Esse aqui, os americanos... É um salgadinho. Gosta demais, que se chama Spitz. Mas é bom, tá? Eu comi ontem, eu não gostei, não. Eu já tinha comido no Brasil, só que não esse formato. É aquele salgadinho que vem com salzinho em cima dele. Então, eu não sei se esse é bom, porque tem uns que é horrível. O Jordan foi o que mais comeu no carrinho e no caminho. Então, ele detonou, sério. Então, eu não sei se tem muita coisa. Mas vamos ver, ó. Tudo aberto. Tudo aberto. Ele ia mastigando, ó. Tudo aberto. E é isso, galerinha. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou separar tudo aqui, ó, agora, com as crianças. O chefim tá na escola. E ele vai se surpreender na hora que ele vê esse vídeo, né amor? Com essa quantidade de doce, porque vai estar tudo separado. O quanto eles pegaram bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Comenta bastante aqui embaixo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto